O Futebol é com o Scrap! Para manutenção e acabamento de obras, confiem em Caruaru Metais, excelência no time. Caruaru da Sorte tem um novo HBV, 10 mil reais só no quarto prêmio. Caruaru da Sorte quer ganhar, compre já! E nós estamos chegando aos 24... André Luiz, para... Fica para a equipe do Boa com... Paulo está abaixo agora, neste segundo tempo, e realmente poderia entrar primal no lugar dele. Colando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou e me deixou a... Só tem condição de fazer isso aí, se o camarada que estiver presidindo o clube Ou o conselho que estiver presidindo o clube Administrando o clube, tiver credibilidade Sem isso não tem como Adjane está dizendo aqui Esse cidadão que descontratou o Givanildo Para não descobrir as coisas erradas O cidadão merece voltar ao central Porque tem chapa tendo o apoio dele aí Ele disse o Adjane, o Chico não é Capanheiro é determinada chapa, pronto É isso que ele quis dizer Ele não disse o nome